Olá, nessa aula nós vamos construir alguns formulários para algumas consultas que nós já fizemos. Então, nós vamos aqui na guia criar, nós vamos escolher assistente de formulário. No assistente de formulário, a consulta aqui que você vai escolher para montar é a Best Seller. Vai selecionar todos os campos, avançar, vai escolher o layout tabela, avançar. Esse formulário vai se chamar Best Seller. Concluir. Verifique se não tem nenhum campo com tamanho truncado. O que a gente pode fazer aqui é em Vendas diminuir o tamanho desse campo. Eu vou dar aqui no modo de exibição de layout. E vou clicar aqui em cima, segurando o Shift em Vendas também. E vou diminuir um pouco o tamanho desse campo. Olha que que está enorme, né? Aí. Vou fechar. Vou salvar. Sim. O próximo formulário que nós vamos montar é Livros por Assunto. Então, vou aqui no assistente de formulário. Vou escolher agora a consulta Livros por Assunto. Vou passar todos os campos. Vou avançar. Vou escolher o layout tabela. Avançar. Vai se chamar também Livros por Assunto. Vou clicar em Concluir. Ele pergunta qual assunto eu desejo. Coloque FIC. Só FIC. Ele deve aparecer aí todos de ficção. Vamos dar uma olhada agora na largura desses campos. Observe que aqui ficou truncado o título. Então, vou vir aqui no modo de exibição de layout. Vou clicar aqui em código inicialmente. Vou ter que tirar aqui essa caixa de Livros por Assunto. Aí eu clico em código. Vou aumentar um pouco aqui para a esquerda. Para a palavra código aparecer completo. Agora aqui o título está truncado. O resto parece que está basicamente ok. Então, você faz assim. Clica no primeiro. Segura o Shift. Clica em todos os outros. Segurando o Shift. Em cima também lá nos títulos. Estou segurando o Shift e clicando em tudo. Agora vou dar setinha para a direita para afastar o espaço aqui para caber o título desses livros. Agora, clico aqui no título do livro. Venho aqui para ajustar. Vou ajustar aqui a largura. Agora aparece o nome de todos. Aqui só importado que preciso aumentar um pouquinho aqui. Para aparecer também. Vou diminuir aqui o tamanho do custo. Porque aí eu posso pegar aqui a editora. Clico aqui em editora. Vou puxar um pouco mais aqui para a esquerda. E vou clicar. E vou clicar agora aqui em editora. E vou abrir um pouco mais aqui para aparecer o código da editora. Aqui o importado eu posso trazer um pouquinho mais para cá. E aqui também um pouquinho mais para cá. Dá até para melhorar. Dá para melhorar um pouco isso daqui. Vamos clicar em editora. Curso. Clico aqui nesses quatro. Vou jogar um pouquinho mais aqui para a direita. Porque aí eu posso pegar e puxar importado e ficar com uma qualidade de layout melhor. Agora parece que está tudo ok. Sem nenhum truncado. Posso fechar. E salvar esse formulário. Vou criar também um formulário para livros por autor. Então vou aqui em assistente de formulário. Vou escolher a consulta aqui. Livros por autor. Livros por autores. Livros por autores. Aqui. Vou passar todos os campos. Vou avançar aqui todos os campos. Avançar. Vou escolher layout e tabela. Avançar. Livros de autores. Concluir. Pergunto o nome do autor. Vou colocar aqui. Jô. Com acento. Ok. Ele trouxe os arquivos, os livros do Jô. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou ajustar todos esses campos. Vou clicar aqui em custo. Ah. Primeiro eu tenho que voltar aqui no modo layout. Vou aqui no modo exibição layout. Vou aqui em custo. Vou diminuir. Editoras agora. Seguro sempre. Quando eu quero selecionar mais do que um. Eu seguro o shift. E venho aqui com o teclado. Agora aqui. Posso abrir um pouquinho mais aqui. Para aparecer a palavra editoras. Aqui. Tipo. Eu posso diminuir. Que não ficção. É o maior nome que eu tenho. Então posso diminuir um pouco. Porque aqui em importado. Eu posso abrir. Agora sim. Aqui. Eu posso centralizar um pouco melhor. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou levar todos esses campos mais para a direita. Para aparecer o título por completo. Então eu vou clicar. Aqui em livro para os autores. Vou diminuir essa caixa. Para eu ter acesso aqui a autor. Assunto. Tipo. Veja. Estou segurando. Estou segurando o shift. E clicando em todos esses campos. Então estou segurando o shift. E clicando em todos os campos. Tem um aqui que ele está me bloqueando. Vou fazer o seguinte. Vou pegar primeiro. Vou puxar esses aqui. Que já estão ok. Esses aqui que já estão ok. Segurei. Vou arrastar eles para a direita. Vou arrastar eles aqui para a direita. Agora aqui em autor. Vou clicar aqui em autor. Também arrastar ele para a direita. Estou usando o teclado. Teclado e shift. Agora vou clicar aqui o título. E vou aumentar aqui para aparecer o título completo. Só faltou agora aqui a palavra código. Também vou aumentar um pouquinho aqui para a esquerda. Beleza. Todos os campos aparecendo. Nenhum campo truncado. Vou fechar o formulário. Vou salvar sim esse formulário. E agora o último formulário que eu vou criar aqui no assistente de formulário. É o número de livros por assunto. Então vou vir aqui na consulta. Vou procurar aqui a quantidade de livros por assunto. Vou passar tudo. Vou avançar. Vou escolher o layout tabela. Avançar. Quantidade de livros por assunto. Vou colocar aqui para o nome ficar QTD. Senão vai ficar muito grande depois. Vou colocar QTD de livros por assunto. Concluir. Está aqui. Vou fechar. Montei aí os quatro formulários através de consultas. Te espero aí na próxima aula. Tchau.